E aí galera, tranquilo? Aqui é o Felipe Bartolski mais uma vez. E você deve estar curioso pra saber do que se trata esse vídeo, senão não estaria assistindo, né? Acho que vocês sabem que sempre foi dito que Uncharted foi dublado em Miami, não é? Até eu mesmo já passei essa informação aqui. E se você pesquisar sobre a dublagem do Uncharted 3, e procurar por tudo o que foi falado na época que o jogo foi lançado, em 2011, você vai achar publicações que falam a mesma coisa. Que a Sony recusou a proposta de um estúdio brasileiro e ficou com o estúdio de Miami. Tudo afirmando que a Sony dublou em Miami. E isso fez com que todo mundo achasse que isso era verdade. E também quase nenhuma voz conhecida de filmes, desenhos ou séries. Isso contribuiu muito. Pois então, aqui vai a verdade. Uncharted nunca foi dublado em Miami. Acho que não tem como saber quem foi a primeira pessoa que chegou e disse que foi Miami. Mas esse cara fez com que todo mundo acreditasse que isso era verdade. Parabéns. Quanto maior a mentira, mais fácil de acreditar. Eu sei que ele não inventou, deve ter se enganado, claro, né? Eu sei. Mas ele fez com que todo mundo que falou sobre a dublagem do Uncharted 3 passasse a mesma informação errada. Mitou. Então, galera, até eu mesmo passei a informação errada pra vocês. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra avisar vocês disso. Só que eu acho que pedir desculpas é muito fácil, né? Então, o que eu tô trazendo aqui pra vocês? Eu tô trazendo um bônus, tá? Além de revelar a verdade, em breve vocês vão saber quem são os dubladores do Uncharted. Só que ainda não é nesse vídeo, tá? Calma, calma, escuta. Alguns de vocês já devem saber que o Brasil, o GameW e os jogos dublados são amigos daqui do canal. E fomos nós que descobrimos a verdade. Só que não nos sentimos satisfeitos em chegar e falar Ah, Uncharted nunca foi dublado em Miami. A gente pode até não ser muito famoso ainda. Talvez quando você estiver assistindo isso, a gente já seja. Mas quando eu tô gravando, a gente ainda não é. Mas a gente é referência quando o assunto é dublagem de jogo. Tem fórum de dublagem famoso aí, roubando nossas listas. Não tem problema você pegar e postar em outro lugar, mas, tipo... Tals créditos é o mínimo que você pode fazer, né? Tinham listas que eram exclusivas do Brasil GameW, como a do The Order, que eu fiz. E essa aqui, Don't Order, também vai ser, pelo menos por um tempo, né? Tem alguém chegar, copiar nome por nome, porque lá não dá pra dar Ctrl-C. Postar aí, não dá os créditos. Agora vamos falar sobre o que isso muda, tá? Pode ter alguém querendo arrumar treta comigo e falar Ah, Felipe, quando você achava que o cara era de Miami, você falava que era ruim. Agora que tu sabe que ele é brasileiro, tu acha bom. Não, cara. A minha opinião continua a mesma. Além do mais, na minha análise do Uncharted 4, eu mostrei uma cena em que o Wraith e o Nate conversam. E ficou provado ali que existe uma diferença na qualidade, certo? Eu fiquei realmente feliz em descobrir que o jogo nunca foi dublado em Miami. Provavelmente nenhum dos outros também foi. O Infamous, Killzone e todos os outros. Fiquei feliz em saber que o cara realmente é um ator e é locutor. Que ele realmente é um profissional, não é só um cara que sabe falar português. Mas ainda como o Drake, eu acho que a voz dele não passa toda a personalidade do personagem. Eu ainda acho isso. Isso não mudou. Eu acho que ele ficou bem melhor como o irmão do Delsen. Esqueci o nome dele agora. Mas eu achei que ficou bom como o irmão do Delsen. Ficou legal. Ele é super gente boa esse dublador. Ele foi muito atencioso com a gente. Mas eu não acho justo então eu começar a puxar o saco dele só por causa disso, né? Eu falei e tá falado. É a minha opinião. Não posso mudar só porque o cara foi gentil comigo. Seria falsidade, né? Mas enfim, é isso aí que eu tinha pra falar pra vocês, tá? Vocês vão saber quem são os dubladores do Uncharted. Já sabemos os principais dubladores como o Drake, o Sully, o Sam. Faltam ampuns ainda. Mas não se preocupe. Logo logo o vídeo sai. Em poucos dias, tá saindo o vídeo. Tá saindo a lista. Tá saindo uma montagem bonitinha lá nos jogos dublados. Por isso, fica ligado aqui no canal, lá no blog e na página. Peço que você chame seus amigos pra curtir a página, pra se inscrever no canal, pra visitar lá o blog. Porque a gente vai revelar isso aí, já é? E é isso aí, galera. Obrigado a você que assistiu até agora. Já foram quase 5 minutos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.